oi pessoal esse é mais um vídeo do canal ciranda vídeo vou mostrar para vocês hoje é mais algumas pipas essas pipas aqui são são pipas que são largadas na praia é varetas né como já mostrei para vocês ali tem linha tem uma série de olha quanta vareta de fibra de vidro vareta de bambu linha de todo tipo vários carretéis que a garotada larga lá e a gente recolhe para fazer reciclagem para reaproveitar a pipa que eu vou mostrar hoje essa pipa dupla aqui é o seguinte na verdade está vendo essa armação aqui aqui ó de pipa essa armação foi foi catada na praia tá rasgou o papel molecada joga na areia e tal e a gente normalmente recolhe põe na lixeira mas as que estão melhores a gente reutiliza então aqui está ó essa essa pipa grande aqui é a pipa dupla na verdade ela é feita com duas armações dessas aqui iguais que são achadas na praia não fica mais ou menos assim ó desse lado fica uma e do outro fica a outra são duas pipas né e aqui no centro elas são elas são emendadas aqui na centralização e as duas varetas centrais que são essas laterais elas vão descendo aqui ó e a gente dá uma leve curva aqui faz toda a amarração né faz toda a amarração é mantém a linha da outra curva e fica essa bela pipa aqui tá aqui tem a rabiola a tela dela que é feita com aquele aquele tnt que chama né no caso que eu fiz eu fiz decorada assim né em várias cores amarelo e vermelho para combinar com a parte da pipa né e assim e ela cabeceia tudo igual a outra tá eu vou mostrar o voo para vocês aí é tem várias coisas aqui né aqui tá pipa caixa também eu já fiz com material catado na praia e tem os sacos ali cheio cheio de rabiolas que o pessoal larga né então essas rabiolas hoje são tudo compradas lá lotadas fica tem mais pipas ali tá é tudo com material catado na praia então vamos ver o voo dela vou estrear ela hoje vamos ver como é que tá hoje tá um dia bem frio meio nublado então vamos lá daquelas pipas normais achadas aqui na praia tá então vamos lá vamos ver o primeiro voo de estreia é a pipa dupla aqui é um tubinho ó tubinho de bolinha de sabão e toda a linha que estou usando é linha catada na praia também e 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí